rapaz, quem diria que o Marrocos ia eliminar a Espanha e Portugal hoje o Brasil foi eliminado ontem, rapaziada, é isso temos agora que torcer para a França eu vou torcer para a França, demorou, não sei vocês mas é isso aí, na semifinal, a classificada o Brasil foi eliminado, é o jeito eu torcer para a França, beleza? então é isso aí, tamo junto, já me segue aqui curta, comenta e compartilha esse vídeo, demorou, tamo junto se você vai seguir a França também, assistir os Jogos da França e é isso, o jogo tá um a um